Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, esse vídeo foi retirado das lives que estão rolando lá no canal do Twitch. Então se você ainda não segue lá, é só procurar arroba louco Baltar. Pra você que já segue e quer de alguma forma ajudar o canal, você pode assinar o canal via Twitch Prime e ter todos os benefícios do Amazon Prime e ainda ajudar o streamer nessa batalha diária que é streamar. O Crack é igual ao João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem e compre de assolescência o Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Vamos tentar por aqui. Então qual é o plano? Vamos levar esses caras para roubar o seu voo? Definitivamente levar o seu voo. É a hora de eles se querem entrar em nosso caminho. Espero que seja uma pequena equipe. Cara, estou sentindo que vai ter umas partes difíceis pra caralho, mané. Ficou, vamos lá. This way, come on. You four, take the land bridge to the marina. The rest of you, we hold here and wait for orders. What the fuck? We're supposed to wait here while our guys are being sniped? We have our orders. We'll have more than enough people to take care of one sniper. Ohara, he's more tactical than a Dina. A Dina is more emotional. Ohara, he's more intelligent. Oriental. Diferente. Inteligência artificial is different. Caralho, it's very well done. The next one is going on, man. We can get to the marina through here. No, we're taking a boat. You heard them right there talking about Tommy. We don't know that. Who else is it going to be? If it is him, he'll be gone by the time we get there. Abby is where he'll be headed, so if we just fall, he's in trouble. He can take care of himself. Jesus Christ. The best way to help Tawlin is to go after Abby. You do this, I'm not saving your ass again. I really hope you make it. Caralho, she's blinded from hatred, man. Got the engine back up. Where should I put in? I'm on the other side. Copy. I don't know. Scroll the perimeter. I don't want any more surprises today. I don't know. I don't want any more. I am not outlawful. It's going next to her. It's going next to her. She's just my perspective. Oh God. Pô, fodeu Será que esse merda vai me ver? Ai, caralho Ai, meu caralho Não é aqui? Não Caraca, é muito rápido, mano Que ver Para onde ela vai? Perceba o todo da malha Eu acho que é o seu Levanta ele Levanta ele! Ela não atira daqui Por aqui! O cara foi mais lento que eu O cara foi mais lento que eu Acha ela abaixo! Acha ela abaixo! Ah! Ah! Sobe, cara! Caralho! Ela demorou pra subir, mano! Tudo bem! Tudo bem! A mulher tava olhando pra lá, né? A mulher tava olhando pra lá, né? Eu acho que ela veio daquela direção! Uau! Ela foi atrás dessas paredes! Pega lá! Mano... Oh, meu Deus! Caralho! O cara passou aqui do meu lado! Ela caiu! Onde ela ia? Não deixe ela escapar! Caralho! Não! Pra mim, ela fazia igual o Drake! Eu toco! Caralho! Valeu, Fred 30! Bora, Ellen! Por favor! Luke! Valeu! Valeu aí, Fred 30! Rastafari do mal! Porra! Os caras alopraram nesse barco aqui também! Caralho! Caralho! Olha! Que cara! Caralho! Ape imbrando! O que foi a biga? É isso aí! É isso aí! Caralho! Ah! 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 É isso aí! Ah! Vamos lá. 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 Right. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Onde você vai? Precisamos de água. O que vocês estão fazendo? Não conseguem dormir. Vem ver isso. Thaude é a ir para casa via Ellensburg. Se for em Falls City, por amanhã, nós estamos fazendo bem. Ei, eles conseguem o que eles merecem. Mas ela tem que viver. Sim. Isso tudo bem? Tem que ser. Eu realmente não estou ansioso para ir para Idaho mais uma vez. O que você deveria ser preocupado é o que Maria vai fazer para você quando a gente volta. Nós estamos indo para o pior. Mas, eu estava passando por algum lado de uma região ritzy, eu veni a ver com essa caixa. Ela se esclarece muito. Eu acho que é verdade. Você acha que é verdade? É verdade. Vamos ver. Eu sei o que é gold. Se é legítimo, podemos dizer que é de todos nós? Você encontrou suas próprias brindas. Como você está fazendo? Tudo bem. Ali? Tudo bem. Tudo bem. Obrigado por voltar para mim. Os meus amigos têm problemas são meus problemas. Você é tão triste. Tudo bem, como se... Os meus amigos não conseguem sair do seu próprio jeito. É melhor. Você tem que... Não... Jesse... ...stand up! ...Hands in the air, I shoot this one too. Don't you do it, Ellie. Get out of here! Stand up! Now! Don't you fucking dare! Shut the fuck up! F***. Alright? Stop! Stop! Toss your weapon. TOSS YOUR WEAPON! F***! No! No! I know why you killed Joel. He did what he did to save me. There is no cure because of me. I am the one that you want. Just let him go. You killed my friends. We let you both live. And you wasted it! The End The End The End The End The End Legenda Adriana Zanotto